A luta começa cedo, e a rotina nos traz a sensação de controle. Nossos caminhos podem ser diferentes, mas temos em comum a vontade de vencer, a vontade de chegar lá, a vontade de superar obstáculos. E as pedras no caminho às vezes podem nos tirar do eixo, mas seguimos nosso caminho confiantes, respeitando os limites. E sempre, sempre respeitando a vida. Ciclistas e motoristas, somos todos um só. Somos uma só gente. Prefeitura de Feira, o governo da gente.